Boa noite, gurizada! Chegou a hora de dar tiro com a nossa Empire X. A gente fez um vídeo mostrando ela pra vocês. Tá aqui o card, aqui em cima, volta ali pra assistir. Imagem detalhada, aquela coisa toda, descrição técnica, CC, autonomia, porra, tá? Hoje, vamos dar tiro, vamos agrupar, vamos quebrar coisa e vamos fazer teste com vários chumbinhos, certo? Dia de tiro com a Empire X, aqui na loja da Carabina. Certo, então, gurizada, vamos fazer o crono aqui da nossa Empire X com o nosso já clássico Pro Max, que é o padrão que a gente usa pra todos os vídeos, né? Chumbinho de 14.5 grains. Bora lá, então, com o teste de crono. Então, esse foi o crono, aqui embaixo a gente vai colocar as informações, né? De velocidade, spread e também a potência com o Pro Max. Bom, gurizada, agora a gente vai pro teste de agrupamento. A gente vai usar um chumbinho diferente dessa vez, de 18.36 grains, é o rifle Domi, né? Um rifle bem legal, o Domi Field. Bacana aí, o pessoal fala muito bem. Então, vamos testar ele hoje, ver se a gente consegue um agrupamento melhor. Vamos lá, então, agrupamentos. Vamos lá, então, vamos testar ele hoje. Vamos lá, então, vamos testar ele hoje. Teste efetuados. Vamos lá ver, a pancadinha é forte, hein, né? Bons disparos aí. Um escapou aqui, com os quatro mais agrupados, depois acho que são dois aqui, né? Então, o agrupamento maior aqui, bem satisfatório direito, que deu uma escapadinha, coisa do atirador, mas muito bacana, hein? Precisão bem legal. Agora vamos para os outros testes. Agora, gurizada, teste da plastilina. Estamos aqui a uns seis metros, né? Talvez nem isso. E vamos testar os chumbinhos. O nosso rifle dome, que a gente estava fazendo o agrupamento. O FF Hellboy, né? O Barracuda Extreme, o Hunter Extreme, que está aqui. Bota a arte aqui dele, porque isso aqui arrancamos o adesivo. E aí, eu quero testar o gamo. O gamo Redfire, né? Que, em teoria, é um chumbinho de expansão e penetração. Ele, em teoria, deve abrir e o polímero sair. Lembrando, não é um polímero de muita dureza, mas vamos ver como é que se comporta na plastilina, que é um alvo macio para conseguir fazer esse tipo de função, certo? Primeiro, então, disparo com o rifle dome. Vamos ver como é que vai se comportar. Pega a travessa. Olha, do jeito que está a pancada aqui, meu filho. Não sei não, hein? Vou tentar um pouco mais para baixo. E à esquerda, vamos ver se vai. Com sorte. Pai amado. Agora, um chumbinho que eu tenho interesse em ver como que se funciona num alvo macio é o Extreme Hunter. Lembrando, né? O nome já diz, um chumbinho Hunter. Agora, sobrando os da direita, eu vou... Primeiro não. Primeiro vamos com o FF Hellboy. FF Hellboy. Vamos ver como ele se comporta. Acho que vai ser um orifício menor, se bem que ele deve estraçalhar o polímero, gerando mais impacto, né? Nossa, velho. Subiu muito. Não subiu? Abaixou. Desculpa. Tá, tá ali embaixo. Ah, bem em cima. Droga. Vamos primeiro com o da Gama aqui. O FF, ele tá um pouco difícil de alinhar ele. Também não é um chumbinho pesado, chumbinho de um grama, eu acho. Nossa. Agora sim, eu vou tentar mais um com o Hellboy, vai ter um tiro mais parecido com os outros. Vamos ver se eu consigo. Caramba, cara. Caramba, cara. Ah, tá bom. Vamos ver ali. Cara, algum atravessou aqui, ó. Ah, outro. Não, tá aqui ele, ó. Aqui. Aqui, meu. Peraí, tá filmando? Aconteceu alguma coisa que só no vídeo depois pra entender. Porque aqui, ó. Aqui foi um vídeo que o Hellboy bateu e, ó, abriu esse rasgo aqui, tá vendo? E ele tá aqui, ó. Certo? Aí aqui tem uma saia do Hellboy. Que eu não sei de qual que foi. Eu errei. Eu acertei um Hellboy aqui, ó. Talvez o que eu acertei aqui é esse aqui. Provavelmente. Porque não deve ter um orifício vindo de lá. É, realmente. Não tem, tá? Então, o que bateu aqui é o que tava aqui atrás. Ó, o Hellboy. Olha como é que é esse chum, cara. Olha que loucura que é isso aqui. Olha que insanidade. Que grosseria que é isso aqui. Então, isso aqui, o polímero vem daqui até aqui e o resto é chum, cara. É loucura. Aqui, só pra avisar então, aqui a gente tem o nosso dome, se não me engano, né? Aqui foi o Barracuda. Aqui o Redfire da Gamo. E aqui do lado entrou... Aí eu desisti, né? Porque tava difícil de acertar. Teria que ajustá-lo no neto. Foi o outro Hellboy, tá? Vamos abrir pra ver o que se assucedeu aqui. Ó. Olha só. Então, aqui, ó. Então, ele abriu. Olha a... O quanto que expandiu aqui, ó. Abriu. Veio até aqui. Ó, onde é que tá o chumbinho? O chumbinho tá aqui, mas a... A porrada lá, a energia se manteve, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui é o nosso... Olha só que boniteza. Olha a flor que abriu aqui, ó. Aqui é a saia do chumbinho, né, gente? E aqui ele abriu. Acredito que esse seja o nosso dome, né? Ou foi o barracuda? Eu não lembro mais. Mas aí, no vídeo, a gente vai saber, né? Se não for um ou outro, a gente... O vídeo vai nos dizer. E esse aqui, o barracuda, foi de cima. Esse é o barracuda. E esse aqui é o nosso dome que virou um flathead. Aqui, ó. Então, esse aqui é um chumbinho que a gente esperava, que abria assim. Esse é o chumbinho que não expande tanto, mas ele amassa, né? Que deflagrou. E agora, meu filho, eu quero ver o da gama que tá ali. Eu já consigo até meio que ver ele. Ah, não aconteceu o que eu queria, ó. Uma pena. Uma pena. Mas acontece, né? De vários disparos, uns vão acontecer, outros não, ó. O chumbinho ficou junto com a... Provavelmente porque a ponta ela não teve... Ela não teve... Como isso aqui é muito denso, não teve força suficiente pra sair. Mas tá aqui, né? Todos os nossos chumbinhos, né? Pensa isso aqui numa... Enfim, num alvo que deva funcionar, né? Se é que tu tá me entendendo, ó. Aqui os nossos chumbinhos todos. Bem legal, hein? Bacana. Eu gosto demais desse testinho da pastilha. Agora é o seguinte, colocamos a nossa frigideirinha lá. É a frigideira que tomou os disparos da Alfa LTL, vamos deixar aqui. Não tá furada. A distância é 20 metros, tá? Acho que não fura. Mas vamos testar. Tenho aqui Rifle Dome, Nautica Missile, Slug, né? Temos o FF Hellboy que eu não usei ainda. E temos aqui um Barracuda, né? Top demais do Hunter Extreme. Então vamos ver se... O que que faz lá na nossa frigideira? E bora lá testar. Então eu vou usar então o monotiro como a gente vai trocar muito chumbinho. Então o monotiro fica mais ideal pra esse tipo de teste. Vamos com o Rifle Dome agora. Vou dar o primeiro disparo, quero só ver como é que vai ser, porque vou ter que subir um pouco. Então vamos ver onde eu vou pegar. Qualquer coisa eu faço um teste de novo. Vou ir lá em cima. Então eu vou dar mais um disparo com o Rifle Dome. Vou fazer dois cada um. Um pouquinho longo, mas quero ver a execução. provoca um Barracuda Extreme Hunter Extreme um chumbinho de 1.2 gramas ou 18.5 gramas. Chumbinho que aponta é... Aqui é tipo a chavezinha Philips, né? Chumbinho de expansão, impacto. O Salve, você foi pra mim? Onde é que tá pegando? Furou já? Onde tá? Dois aí embaixo? Beleza. Beleza. Não tem problema. Então já tivemos o Barracuda e o nosso Dome. Agora eu vou testar o Hellboy, chumbinho novo aí. Lembrando, pessoal, os chumbinhos da FF eles são anti-efeito diesel. Eles também têm o efeito detergente, ou seja, a saia aqui ela encosta bem no cano e ela limpa o teu cano. Olha lá ele. E ela limpa o cano da carabina. Ai, ai, ai. Fiquei até ruim aqui, entrou virado essa porra. Agora o nosso velho e bom slug da Auroc 28 grains, cara. Esse aqui tá nos acompanhando há muitos vídeos, a gente vai usar ele até acabar a lata. Tá no mesmo burro da sua, mano? É? Aí, ó, não tava vendo aqui, então eu vou dar um tiro mais pro lado porque parece que a gente tá acertando os mesmos locais. Vou puxar pro lado aqui, então. E agora, nosso último chumbinho do dia, o Auroc Míssel Special. Muito legal, um chumbinho latonado aqui, ó, a coisa mais linda desse chumbinho. Duro, penetração. Vamos ver como que ele se comporta aqui nessa Empire X. Último disparo na nossa panela. Legal, agora eu quero lá ver o resultado que eu não vi ainda. Basicamente, eu acho que todos os disparos a 20 metros furaram a nossa panela. Deixa eu tirar daqui, deixa eu prender ela com fita pra ficar presa. Vamos ver se eu preciso tirar aqui. Né? Ah, serve também. Olha aí, ó. Olha o estrago. Não vou cortar meu dedo, né? Porque eu geralmente sempre corto. Mas, basicamente, todos os chumbinhos conseguiram atravessar nossa panelinha. Então, gurizada, esse foi o nosso teste prático da Puncher Empire X, uma bullpup que é uma obra de arte da Kroll Arms, né? Muito bonita, bacana, obviamente, né? Mais uma vez, ressaltando, a luneta não acompanha o produto, né? Mas, enfim, carabina com autonomia enorme, força muito boa, mesmo não tendo válvula reguladora, ela se mostra muito bem, não regulada, mas muito bem, é uma carabina muito consistente, né? A gente, obviamente, faz a maioria dos tiros apoiado pra ter o melhor resultado possível, né? Nem sempre isso ajuda, mas é uma carabina bullpup, então tu pode trabalhar com ela num tiro em pé tranquilamente, principalmente se tu colocar um red dot nela pra fazer um tiro rápido, de visada rápida, né? Bem bacana. Então, gatilho extremamente sensível, cara, tem que cuidar, tá? O gatilho, pelo menos, aqui veio regulado assim pra nós, gatilho muito sensível pra quem gosta de um tiro preciso, então isso é ótimo porque tu trabalha, né? Tu não vai ter o problema de uma gatilhada ou, né? De tu fazer a força e puxar lá pra baixo, então, bem tranquilo. Carabina top, linda, madeira incrível, turca, aquela coisa toda. Se tu conhece Crawl Arms, se tu já vem pesquisando, tu sabe que isso aqui é maravilha, certo? E é isso. Esse foi o nosso teste prático e tu encontra ela na lojadacarabina.com.br, bota no teu navegador, lojadacarabina.com.br, na descrição do vídeo tu encontra o link dela também pra tu conhecer essa belezinha. Ah, uma coisa muito importante, esse foi o teste prático dela, tu quer saber mais detalhes, quer ver ela no detalhe mesmo, no foco mesmo da coisa? Tem aqui um cardzinho do unboxing e vídeo técnico que a gente fez dela apresentando a Empire X pra vocês, então aqui muitos detalhes e nesse vídeo a gente deu tiro que é o que a gente quer ver, né? Ela destruindo, agrupando e mais outros testes com vários chumbis, beleza? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a espalhar a palavra. Espero vocês no próximo vídeo, curta a loja da carabina.